O telescópio espacial James Webb continua sua missão incansável de descobertas, e hoje temos mais novidades. Dessa vez, ele vislumbrou possíveis primeiras estrelas escuras, um fenômeno intrigante que desperta grande interesse na comunidade científica. Mas afinal, o que são estrelas escuras e por que essa descoberta é tão significativa? Bem-vindo ao incrível desconhecido. É hora de explorar. As estrelas tradicionais emitem brilho radiante através da fusão nuclear, onde os átomos se fundem e liberam energia. No entanto, há indícios de que existe uma maneira alternativa de alimentar uma estrela, e é nesse ponto que as percepções intrigantes surgem. Três astrofísicos das universidades de Texas em Austin e Colgate se uniram em um esforço colaborativo para explorar imagens capturadas pelo James Webb Space Telescópio, resultando na identificação de três objetos luminosos que podem ser estrelas escuras. Essas entidades teóricas são consideravelmente maiores e mais brilhantes do que o nosso Sol, e sua energia é derivada da aniquilação de partículas de matéria escura. Caso essa descoberta seja confirmada, estrelas escuras poderiam desvendar segredos envolvendo a matéria escura, que é um enigma profundo no campo da física. A existência desse novo tipo de estrela por si só é cativante, mas a perspectiva de elas serem alimentadas pela matéria escura adiciona uma camada significativa de intriga. Catherine Fries, renomada física e diretora do Instituto Weinberg de Física Teórica, expressou as imensas implicações dessa revelação, comentando que descobrir o que está alimentando essa matéria escura seria de enorme importância. A matéria escura, que compreende aproximadamente 25% do universo, continua sendo um mistério indescritível para os cientistas. Acredita-se que ela seja composta por uma nova forma de partícula elementar, o que tem impulsionado uma busca intensiva para detectar esses constituintes indescritíveis. Um dos competidores proeminentes nessa busca são as partículas massivas de interação fraca. Quando colidem, elas se aniquilam, gerando calor que alimenta o colapso das nuvens de hidrogênio e resulta na formação de brilhantes estrelas escuras. Caso estrelas escuras supermassivas possam ser inequivocamente identificadas, elas têm o potencial de fornecer informações valiosas sobre a natureza da matéria escura com base em suas características observadas. A exploração dessas estrelas não apenas promete revelar um novo fenômeno celeste, mas também oferece uma oportunidade única para compreender as propriedades indescritíveis da matéria escura. Enquanto os cientistas continuam sua busca por entender o funcionamento fundamental do universo, a notável descoberta de estrelas escuras pode iluminar o caminho para desvendar os mistérios que se escondem no enigmático reino da matéria escura. Enquanto isso, o telescópio espacial James Webb continua desafiando nossa compreensão da cosmologia. Recentemente, os primeiros dados divulgados pela pesquisa Sears revelaram uma região conhecida como faixa de crescimento estendida. Nesse conjunto de informações, podemos vislumbrar mais de 5 mil galáxias em cores deslumbrantes e em três dimensões. Essa jornada cósmica começa com galáxias relativamente próximas, localizadas a alguns bilhões de anos-luz da Terra, e nos leva até a galáxia Macy's, que está a 13,4 bilhões de anos-luz de distância. Essa galáxia é uma das mais distantes já observadas pela humanidade e representa o universo quando tinha apenas cerca de 390 milhões de anos após o Big Bang. O vídeo gerado a partir dos dados coletados pelo telescópio espacial James Webb nos leva não apenas em uma jornada através do espaço, mas também em uma viagem no tempo, nos levando de volta a uma era em que o universo tinha menos de um terço de sua idade atual, aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás. Os astrônomos, usando o telescópio espacial James Webb, também detectaram o buraco negro ativamente se alimentando do material ao seu redor, o que é evidenciado por suas intensas emissões de luz. Buracos negros alimentadores como esse são cercados por discos de acreção, redemoinhos de gás e poeira, que brilham intensamente devido à influência gravitacional do buraco negro e à ação dos poderosos campos magnéticos. O material é canalizado para os polos do buraco negro, onde é ocasionalmente expelido em jatos gêmeos que se movem quase à velocidade da luz, gerando uma luz intensamente brilhante. Observar a radiação intensa do buraco negro pode revelar informações sobre o crescimento da galáxia hospedeira e fornecer insights sobre seu misterioso passado. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal, O Incrível Desconhecido, para mais vídeos incríveis. Agradeço a todos por assistirem e nos vemos em nossa próxima aventura. Até lá! Agradeço a todos por assistirem e nos vemos na próxima aventura.